Mudando de assunto, mais de 80 mil famílias de baixa renda podem perder descontos na conta de energia do Estado. Clientes da Equatorial Pará, com dois anos ou mais sem atualização cadastral, precisam procurar o CRAS mais próximo para regularizar a situação. A dona de casa, Maria de Fátima Carvalho, é uma das pessoas que possui o benefício do desconto na conta de energia elétrica, que a ajuda muito nas economias. Esse desconto me ajudou muito, porque eu tenho os remédios para comprar, tenho outras contas para pagar, então me ajudou bastante. Mas nem todo mundo está atento como a dona Fátima. Um pouco mais de 83 mil famílias paraenses podem perder o benefício da tarefa social de energia elétrica. O desconto na conta pode ser de até 65%. Para consegui-lo, existe a necessidade de atualizar o número da identificação social no cadastro único, o CADÚNICO. Os clientes da Equatorial, que já usufruem do benefício da tarifa social de energia elétrica, precisam manter o seu cadastro atualizado. E esta atualização ocorre a cada dois anos nos CRAS ou nas centrais de CADÚNICO dos municípios. Essa atualização é necessária para que o nosso cliente não perca o benefício da tarifa social de energia elétrica. O benefício da tarifa social de energia elétrica é um programa do governo federal que beneficia famílias de baixa renda, quilombolas, indígenas ou que recebem prestação continuada. Belém, Ananideua, Castanhal, Marabá, Santarém e Altamira são os municípios do Pará que têm a maior quantidade de clientes. No total, cerca de 700 mil pessoas estão com potencial para se cadastrarem no benefício. O responsável familiar deve reunir a documentação de todos os componentes daquele grupo familiar e procurar o CRAS mais próximo ou mesmo a central do CADÚNICO. A Equatorial Energia também facilita essa identificação do momento correto para fazer essa atualização. Nós colocamos um selo de identificação nas contas de energia. Esse selo, ele traz a seguinte informação. Seu NIS vai vencer. Procure o CRAS do seu município.